O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai estar em Canoas amanhã. Ele participa do encerramento do Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia. A terceira edição do FALP começou na última terça-feira. O evento reúne representantes de 30 países para discutir os desafios nas áreas de educação, saúde, segurança e meio ambiente. Após a conferência final, Lula vai participar de um encontro estadual de catadores de lixo aqui em Canoas. Agora um alerta para os motoristas de Porto Alegre. Amanhã três procissões de Santo Antônio vão bloquear o trânsito em ruas do bairro que leva o nome do santo. Delfino Rie, Caldrifião e Padre Antônio Vieira terão restrições no trânsito pela manhã, à tarde e à noite. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da EPTC. E você viu hoje no Ubra Notícias que oito bombeiros foram indiciados no inquérito policial militar da tragédia da Boate Kiss. O relatório de mais de 7 mil páginas foi divulgado hoje pelo Comando-Geral da Brigada Militar. Os indiciados vão responder por erro na inspeção da Boate, falsidade ideológica, descumprimento de lei e por não terem adotado as medidas necessárias. A investigação apontou ainda falhas na prevenção e proteção contra incêndios da Boate. Em Canoas, um projeto quer regularizar a profissão de carroceiros e carrinheiros. Hoje, 600 profissionais atuam na cidade. A categoria espera ser reconhecida como profissão e ter melhores condições de trabalho. Outra reivindicação é que a Prefeitura ofereça atendimento veterinário para os cavalos. Nós mostramos ainda que muita gente deixou para comprar o presente do Dia dos Namorados na última hora. Em nome do amor, o comércio gaúcho deve faturar quase 320 milhões de reais. Em Canoas, a estimativa é que as vendas cresçam 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os itens preferidos continuam sendo as roupas e os eletrônicos. Participe da produção do Ubra Notícias. Mande sugestões para o e-mail jornalismo.ubratv.com.br Ou curta a nossa página no Facebook. É só procurar por Ubra Notícias. Você também pode nos seguir no Twitter, arroba Ubra Notícias. E ainda tem o nosso telefone. Anote aí nos ligue 3477-9273. Participe, nos ajude a produzir o Ubra Notícias. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!